Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Obrigado, passando aqui pra agradecer a cada um de vocês que me parabenizaram ontem Deus abençoe, 22 anos Muito obrigado mesmo Deus abençoe cada um de vocês Curti bastante ontem, aproveitei meu dia Brinquei Dancei Curti, fiz de tudo E é isso mesmo, a vida é uma só Morre não leva a nada Então vou aproveitar mesmo, independente de qualquer coisa E vamos pra cima, valeu? Mas quem disse que acabou Daqui a pouco vai rolar um pagodinho aqui em casa Mas enquanto isso eu vou relaxar um pouco na minha piscina Ficar solodo, valeu? Beijo, abraço Até não, Dudinha Beijo Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau.